Música Progresso e com grandeza, subindo d'água, de natureza Vamos sempre amar demais, orgulho divino a gerar Seu nome originou da natureza, singelo e com muita beleza Terra que por Deus foi criada, bandeira que por todos respeitada Um dia essa cidade foi criada, seu passado sentimos tão presente Construímos seu futuro com bravura, reforçando o coração da gente Com progresso e com grandeza, subindo d'água, de natureza Vamos sempre amar demais, orgulho divino a gerar Com progresso e com grandeza, subindo d'água, de natureza Vamos sempre amar demais, orgulho divino a gerar